E hoje eu tô aqui pra começar uma nova série aqui de dicas pra vocês, uma nova série de ensinamentos pra vocês e dessa vez a gente vai abordar o assunto do fechamento do marketing multinível. Eu andei conversando com algumas pessoas que estão nos nossos grupos no WhatsApp, até mesmo no privado e muitas pessoas elas têm dificuldade na hora de fechar, ou seja, na hora de fazer o prospecto entrar pra rede dela. E eu sei que isso é uma das partes mais importantes do multinível e é aí que muita gente tá errando, muita gente tem medo, muita gente não tem experiência, muita gente não sabe como fazer um fechamento ou tem até vergonha de fechar, de tentar fechar o negócio. Então a gente separou um tempinho aqui pra fazer esses vídeos pra vocês, vai ser uma série de vídeos onde a gente vai dar várias dicas pra ajudar você a fazer uma apresentação melhor e realizar um fechamento melhor. E nesse primeiro vídeo eu quero falar com você sobre o seguinte, existe a fórmula mágica do fechamento, existe um jeito certo de fazer um fechamento? E eu vou te dizer que não, não existe nenhum método 100% comprovado que funciona todas as vezes pra fazer um fechamento. Isso depende da forma que você aborda a sua apresentação, da forma que você aborda os seus prospectos, da forma que os seus prospectos enxergam o que você está apresentando pra eles, como eles vão enxergar o negócio que você está apresentando. Então assim, se alguém te falar que existe um jeito certo, fica um pouco com o pé atrás, depende muito das pessoas e da forma que você aborda. Existem líderes que preferem fazer um fechamento mais agressivo, fazer uma apresentação mais agressiva. Quando eu falo agressivo, pessoal, não tô falando que ele bate ninguém não, ameaça ninguém não, não é isso que eu tô falando. Quando eu falo agressivo, é uma coisa mais direto ao ponto, mais assim, na veia, entendeu? E tem gente que prefere fazer um processo mais brando, um processo mais tranquilo, mais calmo, mais suave, que demora um pouco mais de tempo, mas de acordo com a personalidade da pessoa também pode dar certo e ser muito efetivo. Então a gente tem vários tipos de fazer um fechamento, vários tipos de abordar as pessoas, vários tipos de apresentar um negócio. Então assim, não tem como a gente falar que existe um método 100% efetivo, porque não tem. Não tem um método 100% efetivo pra vender nada, na verdade. Cada vendedor é uma pessoa diferente, é um jeito diferente de abordar. E nem eu falei, existe aquele vendedor mais agressivo. Não existe um método 100% comprovado e eficaz que vai te ajudar. Existem sim formas de você conduzir as pessoas, através de gatilhos mentais, através de certas frases de impacto, através da forma que você apresenta, que vão ajudar as pessoas, na mente delas, irem trilhando um caminho pra dizer sim. Algumas dessas dicas que nós vamos dar pra vocês nessa série de vídeos vão abordar exatamente isso. Então fica ligado, no próximo vídeo eu já vou falar com vocês sobre o quadrante financeiro e como que ele vai te ajudar a adaptar a forma que você apresenta o seu negócio pra ser mais efetivo e mais eficaz no seu fechamento. Então é isso aí pessoal, um grande abraço, vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!